E o Refúgio Cult vai começar a falar sobre música. Calma, calma, não é bem assim não. A gente vai falar de um clipe musical sim, mas é um clipe que transcende todas as mídias. Seja por conta do seu valor de produção excepcional ou outros valores como histórico, cultural, crítico, social, que são muito bem empregados. É uma obra magnífica e por conta também do seu criador, o cara, o realizador, o artista por trás dela. Ela é um cara que também está muito envolvido com filmes, com séries, roteiristas. A gente vai falar mais sobre isso, então fica ligado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E precisamos falar do clipe This is America, do Childish Gambino. Childish Gambino, na verdade, é o nome musical, artístico de Donald Glover. Um cara que é roteirista, ator, produtor, comediante, músico, enfim. O cara tem mil e uma funções e não é aquela pessoa que faz um milhão de coisas e faz cada uma meia boca, não. Tudo que o cara está envolvido ele faz muito bem. Esse clipe aqui está rondando a internet, as pessoas estão dissecando, estão analisando, porque é um clipe cheio de detalhismos, cheio de crítica social. E ele é muito bem realizado em termos de produção também. Se você ainda não assistiu, obviamente eu vou deixar o link da música aqui na descrição desse vídeo. E pra quem não conhece, o Childish Gambino, o estilo dele mistura vários outros estilos. É uma mistureba muito gostosa de ouvir. O cara mistura hip-hop, música eletrônica, música psicodélica, soul, R&B. Ou seja, é um estilo muito peculiar e interessante. Essa música nova dele, This Is America, não é diferente. É uma música muito boa, mas que definitivamente o clipe é o que chama mais atenção. E eu fico pensando se o Donald Glover, o Childish Gambino, se ele, na hora que ele estava fazendo, criando essa música, se ele já estava pensando no clipe. Porque a letra e o ritmo da música casam perfeitamente bem com o clipe. Parece que a música é um roteiro, é um script do clipe. This Is America Don't got you sleeping now Você que ainda está por fora dessa música do momento, eu vou explicar o porquê que ela é tão impactante e significativa assim. O clipe já inicia com uma música que remete muito a músicas africanas e um galpão, uma espécie de galpão bem grande. E tem um personagem tocando violão. Inclusive, esse personagem já remete ao pai de um garoto de 17 anos lá nos Estados Unidos que foi assassinado de forma brutal. O menino estava desarmado, um doido foi lá e matou. Então você vê que o clipe é cheio de simbolismo. Aí o Childish Gambino entra em cena, começa a dançar, a fazer uma dança engraçada. Caras e bocas que também são simbolismos raciais. E aí, do nada, ele pega uma arma e assassina o cara que está na cadeira. E aí, a tensão da música cresce. O ritmo cresce. Vira um hip-hop mais sombrio. E aí, a gente entende o porquê que a música é intitulada This is America. E o mais interessante de tudo é que nesse clipe aqui tem dois momentos que ele mata. Tem esse primeiro momento que ele mata o cara que está na cadeira. Ele dá um tiro na cabeça do cara. Depois, ele entrega a arma para um garoto que pega a arma com todo o cuidado, delicadeza. Aí a gente já tem uma crítica ao armamento lá nos Estados Unidos, que muitas vezes as pessoas dão mais valor às armas do que às próprias vidas. E esse descontrole de qualquer pessoa ter acesso à arma e poder ir ali na esquina e matar alguém. Não é à toa que isso é reforçado em uma cena, depois de um minuto de música, que tem um coral de igreja, um coral gospel cantando, todo animado. A música retorna para esse estilo mais suave, mais light. Childish Gambino mais uma vez entra em cena lá no cantinho, vai dançando. E ele muda de expressão bem no momento que ele chega próximo da câmera. Fica sério, pega uma metralhadora e metralha o coral. Mais uma vez, entrega a metralhadora de forma cuidadosa, carinhosa. No clipe todo, o Childish Gambino, ele tá dançando, ele tá em frente à câmera e você fica muito interessado na dança dele, porque é uma dança bem peculiar. Mas provavelmente das primeiras 3, 4 vezes que você assistiu o clipe, você não vai perceber todos os detalhes que estão acontecendo atrás. Porque atrás do cara, como é um espaço bem amplo, tá acontecendo um caos. Gente correndo atrás de gente, se matando, brigando. É uma violência atrás da outra. E isso também é uma crítica. Uma crítica, inclusive, à mídia. A mídia muitas vezes que transmite a informação, passa ali a notícia. Mas por trás tem muito mais coisa acontecendo, né? Os fatos não são verdadeiramente expostos como são vistos ali na TV. E não só isso, né? É uma analogia também que as coisas acontecem, sejam em periferias, sejam em favelas. De forma com que muitas vezes a gente sabe que aquelas coisas terríveis, né? A violência, o racismo, o preconceito de forma geral acontecem. E muitas vezes a gente não faz nada a respeito. A gente só sabe da existência mesmo. Eu confesso que eu já assisti esse vídeo umas 30 vezes nos últimos dois dias, tentando pegar cada detalhe. Tô longe de conseguir pegar todos. Inclusive, tem muita gente na internet empenhada a entender essa obra aqui. Inclusive, tem um canal chamado Meteoro Brasil, que eu vi o vídeo deles e eu achei um vídeo excelente. Se você quer uma coisa mais detalhada sobre esse videoclipe, eu vou deixar o link do vídeo deles aqui, que é excelente. Eles fizeram um ótimo trabalho. E, cara, não só esse aspecto de referências, né? Por exemplo, a hora que ele mata o coral é uma referência ao massacre lá nos Estados Unidos de 2015, em Charleston. Onde um cara entrou armado em uma igreja de comunidade negra, atirou contra as pessoas e acabou matando nove pessoas. Sem contar nas várias referências históricas que o clipe tem, como, por exemplo, uma das mais citadas, é a analogia com o personagem Jim Crow. Tem uma parte que o Gambino faz uma pose, principalmente quando ele vai matar a sua primeira vítima, que remete muito ao personagem, criado no século XIX, que acabou ficando muito famoso e as pessoas adotaram essa alcunha de Jim Crow pra se referir a negros de forma chula e pejorativa. Bem, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse clipe. Eu até brinco que poderiam escrever um livro sobre esse clipe de quatro minutos de duração. Inclusive, como eu disse, o aspecto de produção é maravilhoso, você tem vários pequenos planos-sequência, né? Às vezes eles ficam ali um minuto sem corte e uma segmentação e várias pessoas dançando e o caos rolando lá. Ou seja, foi muito difícil fazer isso e de forma tão impecável como eles fizeram. E me lembrou muito o filme Mother. Você que já assistiu Mother ou Mãe, sabe que da metade pro final tem um caos estabelecido ali na casa, né? Alguns pequenos planos-sequência também. E me lembrou muito também assistindo This Is America com aquele filme do Aronofsky. E eu queria aproveitar e indicar alguns filmes que me lembraram muito na hora de assistir esse vídeo por conta da questão racial, da crítica, né? Questões morais, sociais, de modo geral mesmo. E alguns deles que me já vieram à cabeça foi um filme chamado Fruitvale Station. Um filme não muito conhecido que conta a história. Inclusive, ele é protagonizado pelo Michael B. Jordan, tá? Que fez o Killmonger do Pantera Negra. E ele faz um personagem que acabou de sair da cadeia. Ele é um jovem ali, sei lá, cerca de quase 30 anos. E ele tenta lutar pra se reestabelecer na sociedade todas as dificuldades que ele tem por ser negro, por ser pobre. Enfim, é um filme muito interessante. O segundo, um filme premiadíssimo, muito bonito e com uma história, assim, de te arrepiar. Doze anos de escravidão, né? Que conta a história do Solomon lá no século XIX. O cara que era negro, mas livre. E depois dele cair numa tocaia, ele é capturado e vendido como escravo. E como o título diz, ele passa doze anos como escravo. Um filme belíssimo. Bem, outro filme que também me veio à cabeça na hora, que também aborda essa questão racial, é um clássico de 99, o A Espera de um Milagre, baseado na obra do Stephen King. Vocês lembram desse filme que acompanha o John Coffey, que foi acusado de matar duas irmãs? E a gente acompanha o relacionamento dele com o carcereiro, interpretado pelo Tom Hanks. É um filmaço e também tem várias críticas sociais. Outros filmes também sensacionais com essa temática que é Selma, uma luta pela igualdade, né? Que acompanha a trajetória do Martin Luther King, tentando buscar a igualdade de voto pros afrodescendentes. E também um filme já fugindo um pouco desse padrão, que é o Django Livre. Eu gosto muito do Tarantino, é um filme de faroeste, meio explotation e tal, de ação barra aventura. Mas é um filme que também, se você assistiu, sabe que tem várias menções ao racismo, à escravidão, né? Então é um filme sensacional também. E eu não sei se vocês lembram, mas no início desse vídeo eu falei que o Donald Glover, que é o Childish Gambino, ele também é ator. E é um cara que tá crescendo muito em Hollywood, mas ele já trampa na área dos filmes e das séries há bastante tempo. O cara era roteirista daquela série 30 Rock. Além de participar como ator na série algumas vezes, ele foi ator na série Community, que é uma série nerd de comédia muito boa. Inclusive, ele também fez vários shows de stand-up comedy. Ele atuou bastante como comediante. O cara é produtor, roteirista e protagonista da série Atlanta, que é uma série que a primeira temporada rolou em 2016 e foi muito premiada. Ganhou Emmy, ganhou Globo de Ouro, inclusive de melhor ator pro Donald Glover. O cara faz filmes em Hollywood desde 2009. Alguns dos filmes que ele já participou, foi Magic Mike, Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Ele vai ser o Lando do filme solo do Han Solo, que estreia daqui um tempo. Ele vai fazer a voz do Simba no live action do Rei Leão. Sem contar que o cara roda o mundo fazendo show como o Childish Gambino também. Eu não sei como é que ele tem tempo pra fazer tudo isso e fazer de forma tão magistral e tão bem feita como ele faz. Um ótimo ator, um ótimo roteirista, um ótimo músico e comediante. Então é um cara pra gente ficar de olho e tudo isso com 34 anos de idade. O cara é novo ainda, então a gente pode esperar muita coisa boa dele. Por que você rapa como p***? Ok, tudo bem. Então, é isso aí. Eu tô anestesiado com esse clipe. Se você ainda não viu, por favor, tá aqui na descrição, This is America. Dá uma assistida lá. Vê muito além da produção e da música em si. Vê também todas as simbologias que aquilo representa. Quem sabe isso não ajude a conscientizar todos nós sobre esses temas raciais e de preconceito de forma geral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, indica aí pros amigos que ajuda bastante o trabalho do Refúgio Curte. Se você ainda não é inscrito, também se inscreva aqui embaixo e clique no sininho pra receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.